Dourados vai receber um bairro do jeito que você sempre quis para viver com a sua família. Acaba de ser lançada a pré-venda do Recanto do Bosque, um lugar inspirado nos bairros que você viveu durante a sua infância. Com tranquilidade, espaços de lazer e bem pertinho da natureza, o Recanto do Bosque tem a segurança e infraestrutura executada pela São Bento, com a qualidade que você já conhece. São lotes a partir de 200 metros quadrados, onde você vai construir o seu lar e poder desfrutar de todo o lazer, convive com a comunidade e ter o prazer de viver em um bairro que prioriza a sua qualidade de vida. Quer saber mais sobre o Recanto do Bosque? Clique no link e fale com a nossa equipe de vendas. Recanto do Bosque, porque a vida pode ser ainda melhor! Legenda Adriana Zanotto